Notícia de última hora, o Pai Natal voltou a Sintra, o bom velhinho instalou outra vez o seu reino na Vila Histórica. É natural, o clima de Sintra pode ser essencial, especial, mas sempre mais quentinho do que a Lafônia. Peço ao nosso repórter de imagem que nos ajude a mostrar. O reino do Natal está de volta ao Parque da Liberdade e traz pista de gelo, carrossel, mercadinho, jogos, ateliês, pipocas e muita magia natalícia. Fontes próximas da reina Rodolfo garantem que vai poder escrever a sua carta ao Pai Natal, conhecer muitas personagens e, mais importante, ajudar as famílias carenciadas. Todos os anos, com a ajuda de comerciantes de Sintra e dos visitantes, o reino do Natal reúne muitos bens alimentares, dinheiro e rações, que são depois doados a associações de solidariedade e de apoio aos animais. Para já, é a reportagem possível. Voltamos assim que conseguirmos um exclusivo com o Pai Natal. Boas festas! Ho, ho, ho!